Olá, meu povo, minha pova e meu... Tira essa porcaria de meu povo aí, tá bom? Olá, meu povo querido, gente do meu coração, gente desse meu país maravilhoso. Hoje eu vim aqui contar uma pequena historinha pra vocês, sabe? Eu escutei hoje e achei que valia a pena compartilhar. Um eleitor, infelizmente, faleceu antes das eleições. O que aconteceu? Ele foi pro purgatório, né? Que é a passagem entre o céu e o inferno, ali você decide pra onde vão te mandar. Chegando lá, o atendente falou, olha, você vai poder escolher entre o céu e o inferno, tá? Sendo que a tua escolha vai valer por quatro anos. Ele tá bom. Então eu quero primeiro ver como é que é o céu. Pegou o elevador, subiu, chegando lá, saiu do elevador, quando fechou a porta, veio a recepção, tava lá no céu, um atendente. Pô, não, senhor? Não, eu vim ver como é que é o céu. Não, aqui nós temos democracia, nós temos alimentação barata, o PIB aqui é mais alto, o custo de vida é mais baixo, a gasolina é mais baixa, tem as igrejas, é meio morno, sabe? O negocinho meio paradinho, mas dá pra viver aqui. Ele olhou, olhou, falou, tá bom. Eu vou ver como é que é lá embaixo no inferno. Aí desceu, chegando lá no inferno, saiu do elevador, a porta fechou, abriu a recepção, veio o recepcionista, ele viu lá uma farra tremenda. Aí eu vim ver como é que é aqui no inferno. Não, aqui? Aqui é carne, cerveja, picanha todo dia, é bacanal, é mulher, é bebida, é show. Aqui você não vai se arrepender, você vai viver assim pro resto da tua vida, não vai nem querer ir embora depois. Aí ele olhou, olhou, pegou o elevador e voltou pro purgatório. Chegando lá, ele falou, olha, eu visitei os dois lugares, mas eu prefiro ir pro inferno. Pô, o céu tá muito morno, muito parado, não interessa que lá eu vou comer, lá eu vou poder falar à vontade, vou poder... Não, não, vou ter minha gente, não, eu quero ir pro inferno. Olha, senhor, é quatro anos, não tem como depois sair de lá, tá bom? Não, não, eu fico lá até vinte anos. Beleza. Pegou o elevador, desceu, chegou no inferno, a porta abriu, ele saiu do elevador, a porta fechou. Quando abriu a recepção era só fogo e enxofre, sofrimento, grito, fome, gente morrendo, gente sendo massacrada. Aí ele procurou a atendente, vem cá, ontem eu vim aqui, era uma maravilha, era carne, churrasco, picanha, cerveja. Isso é propaganda ganosa, quero falar com o administrador, chamaram lá o Coisa Ruim, né? E, coincidência, Coisa Ruim não tinha um dedo, eu não sei por causa de quê, é coincidência, tá, né? Minha pessoa não, mas ele não tinha um dedo, só tinha nove. Aí o Coisa Ruim veio, companheiro, o que que tá acontecendo? Não, porque eu vim aqui ontem, era carne, churrasco, festa, e agora eu venho? É, sofrimento, fogo, inferno. E aí, companheiro, tem uma diferença. Ontem você era eleitor, era votação, hoje nós ganhamos. E é isso que vai acontecer, tá? Bota isso na cabeça. Essa picanha, essa cerveja que você espera vir pra sua mesa, porra, não vai vir nunca. Você só vai ter picanha se você vir na tua mesa se você trabalhar, se você ralar, correr atrás. Isso com um governo honesto e dá chance de ter emprego e trabalhar, porra. Então, tira essa merda da cabeça que, com um diabo de nove dedos, você vai comer picanha à vontade, tomar cerveja à vontade, tá bom? Beijo no coração, amo vocês. Tendo pena de quem pensa diferente e não está vendo no que está colocando a sua vida e a vida dos seus filhos, seus netos, sua futura geração. Pena, mas não é pena, pena, eu senti pejorativo, tá? Porque vão se arrepender muito, muito e a muito curto prazo. Beijo, gente. Fui. Boa noite.